Música Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Hum, dá um pecado abaixo É dois Preciso de mudar o mapa O mapa é correto na noite Alguém voltou para a ponte Fuzil Fuzil, tá marcando a parte Tomei, entrou sniper Cravado, rua Entrou rua, todo mundo, estouraram Estouraram a entrada Apenas a perra Tentando morrer aí Grande Quanta radice, não precisava Bomba plantada Aqui tiver smoke Mostra tudo aí, bora entrar Ah, dentro do bomba Dentro do bomba O principal Perdemos a rodada O inimigo eliminou nossa equipe Descendo os locais de instalação da bomba Vamos lançar na dois Início da rodada Combinei de molecada Granada Lançando granada Lançando granada Que bela A gente não é pro gravado Avança 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 Os dois Mano Ninguém avançou Os dois Os dois Aqui O outro Morre lá no arco Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Avança 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 Início da rodada Beleza Obrigado Dei você Não É Dois Avança 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 Marca a ponte A gente matou Resta na corredora esquerda Granada Ah musquito chato Está explodido Avança Granada Granada Ah me pegou Mosquito desgramado Velho Ah Arvore Bomba Plantada Dois Ai Perdemos a rodada Nossa equipe Foi eliminada Caralho Os caras Cruzaram as Ballas Certinho De setar Descendo os locais De instalação Da bomba Normal Meu de novo Início da rodada Tava um perto do buraco Um lá no ar Entendeu Por isso que cruzou Não Eu sei Você está Puxando certinho Na fase Com certeza A gente está Deixando Boa Nossa Que bala Certo Aí Nice Tá Como O engenheiro Me mata Lá do caminhão Eu Nice Tomando Cool Nice Caralho Não Vamos matar Esses Porra Aí Os Graalho Tomei Do sniper Usa a cara Para olhar Tão briga Vai ressar Isso 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 Que é Foda Quando aperta Assim Morre Um Dois Separado Do anel Perde Rode Do rio Tem Vem Vira Cruzado Vai virar Para um Vem Acho que vai Bomba plantada Já virou E Fuzil Tá de sniper Perdemos a rodada Nossa equipe Foi eliminada Descendo o local Mais de instalação da bomba Mais de instalação da bomba Mais de instalação da bomba Início da rodada Que está ficando ali Estarressando Estamos perdendo Pelo pra Pelo Peguei Um Peguei Meio Peguei Meio Agora Avança Mano Vou Esmocar Mano Para vocês Impregar A distância Estarressando É aqui no Espera aí Nace Vem atrás De mim Que eu chamo Tem dois aqui Na ponte Dois na ponte Ressou Na ponte Ressou Boa Nace Está no buraco Nossa Posso calmar Atenção Atenção Eles vão Início da rodada Bomba adquirida Puxou Peguei Vamos virar Para um Vira para um Sai daí Nice Sai daí Tiro de bagulho Vou marcar Ponte Tem que avançar Aqui Está recuado Não Dominei Estreleiro Marca as costas Três cachos Parece que tem Bomba plantada Está aqui Está aqui Comido É Isso foi Lá Para Para Lixeira Peguei Rio Está aqui O médico Bixeira Tem um Rio Salvei 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 A bomba No local De instalação Dos inimigos Início Da rodada A bomba A bomba Adquirida Não Como assim não está dano buraco, 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 posso sair arvore, arvore causa baixa esses naipe, tá rompado, tá? buraco, arvore rodada bem sucedida equipe inimiga eliminada prepare a bomba deixa que eu smoco cheguei, vamos fazer a tática assim, vamos, tipo, sei lá, eu, o nice, o grande afo passa buraco e ultimator, o bagulho vai pela grade tá bom tomei, tomei, tomei avançou avançou, vem daí, dois avançados mais um, mais um, agora perdemos a rodada o inimigo eliminou nossa equipe e rushei, não pergunto sei não a gente tem que entrar cravado ali o cara tomou inicio da rodada bomba adquirida eu morro direto assim eu morro direto assim tem que fazer sempre granada lá no fundo eu to fazendo já foi a minha tá indo vai ser rush vai ser avançado de novo eu acho vambora bomba derrubada grave grave foi pra nossa foi pro fundo foi pro fundo pendei do bomba voltou voltou ah o sniper sniper rua perdemos a rodada nossa equipe foi eliminada prepare a bomba não para não tem que entrar e limpar inicio da rodada bomba adquirida só chama atenção na dois lá a gente volta pra um mano nesse fim de matar alguém lá lanção do granada lanção do granada lanção do granada tá rushando na dois velho tem que marcar ali alguém lanção do granada com o banhete nessa entrada ai ó vamos tentar rotação vamos tá avançado aqui tá avançado aqui ai ai meu deus o cara me acertou varado quantos postos nossa o médico bomba plantada tem celeiro rio olha a costa passou buraco a o 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 acelera saídas e tem cor para ele sair no arco o arco o primeiro arco primeiro arco lá na bomba na está marcando a bomba nice oi da onde que o sniper tava não mas na onde que eu morri não mas você saiu do seu corpo porque você não ficou esperando para dar a calça certo ele tem que eu acho que eu vou mudar velho e vai de olho nele um pouquinho do jogo e aí o o o papai e 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 tá bem recuado, eles estão recuados nossa, o boot que eu fiz agora, na grade meu deus, muito boot agora nossa, tô meio varado aqui, velho pior que não vai ter nem res aqui, velho ponte, tem um fuzil na ponte nossa, full hit, velho ajuda ele, time, ajuda ele, time árvore árvore matou corre agora, te matou, recua, recua, te matou tem que começar alguém acho que na árvore tem, velho não, tem na rua, não passa a árvore não passa equipe inimiga eliminada, rodada bem sucedida dá pra virar, hein, boa descendo os locais de instalação da bomba início da rodada peguei subindo com a ponte vai, ajuda, um botão é só tem uma roll tem outro mais casinha branca médio a o louco tomei 22 está torcedor resta no trator tá muito boa esquece que eu falei prepare a bomba da um pé da um pé fica no trator que dá um pé da um pé da um pé da uma bomba adquirida da pé médico da pé médico cuidado no avançado na 2 velho cravo lá na 2 estava somente 2 o engenheiro agora na 2 eu vou tentar chamar a atenção aqui não aqui vamos acelerar para 12 e já subir naquela casa alta da um ali fora do plano de tudo fora do subida rio mano tenta passar buraco faz o que ele pegou o que ele tem para aprender o passo a parte do sniper a tá aí o que é o que é o mano quando apareceu também pode sobrava o cara é isso da com ele quereira não é segurar um pouquinho mano vamos vamos fazer agora isso porque o dia depois do ponto e grade aqui vamos passar buraco o buraco lá dele é velho passa buraco é que eles ficam do lado do plant ou casa baixa tá vendo muito o videozinho do itália do zane esse não tem costa aqui na van tomei um tiro o cara errou da rua ou de cima na grade o cara tá lixeira vamos virar então é tá lá na árvore né tá lá na árvore tenta pegar segredo tenta pegar segredo fuzil e fica três caixas médicos em baixo tá daí caralho e é só você ficar cruzado que ele vai entrar de costa pra você tá eu olho tu as costas eu tô bom só vai dar mais lá de novo só lá na dois eu acho mas vem pelo rio relaxa olha rio nice nice olha rio olha rio nice avança no rio aqui na shot pode avançar pode ter um pra nem dar cara nossa a camperanda essa aqui tem um aliás o caralho ah não caiu um tem você não tem pescadores mas caiu um dedo no nosso cancão prepare a bomba prepare a bomba o caralho quer passou o caralho tivesse que não ter essa errada noção do granada é falta um ga espera aí espera espera aí pera aí ó Nossa que rollback da porra, você tava aqui me travando, do nada você voltou velho Fica mais posicionado, vem pra cá, vem pra cá, vamos pra um Não, fica na base não, o muito vai tá valendo Vem pra cá mano, sobe aqui seus níveis Cuidado, os cara pode tá camperando aí, avançado aí Olha esse cantinho Alguém vai, alguém vai ter smoke? Eu tenho, eu tenho Smoke três cachos O cara falou que ele ia valendo aí Dropei casa abaixo, vou tentar matar na granada Nossa, na granada foi boa hein Celta O mano, celta e arco Celta Arco da onde? Arco, 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 arco Tá aqui comigo Perdemos a rodada, o inimigo eliminou nossa equipe Plante a bomba Celei demais no carro Início da rodada, bomba adquirida Vamos tentar fazer lá o que eu falei Mas... Espera, espera eu... Ah tá beleza O cara já chega assim já, gritando Ele vai avançar a árvore, não dá cara a árvore não, fica no trator não Não parece que eu ia avançar Não tem nada Não tem nada Cuidado aí Mas essa vaga foi estranha mano, normalmente Pau, e aí? Olha Onde eu tava mano, que esse cara me matou mano Onde eu tava mano, que esse cara me matou mano? Não passa, não passa, não passa ninguém Sobe o... Sobe a etimata... O... Início da rodada Passa ninguém mano Eu vou tentar pescar ponte Dá o... Quero... Ah... Bomba adquirida Olha lá, o cara... O cara nem varou agora velho Eu não ando Olha a 3 Pega por 2 Lançando a gradada Boa Fica no avão, alguém mano Ah, sniper arco mano Sniper arco mano Sniper arco Sniper arco Sniper arco Bomba derrubada Meu deus mano Engie Hill Bomba adquirida Bomba derrubada Boa Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Grava Descendo os locais De instalação da bomba Vamos defender a 1 Só fica 3 caixas ali Nice shot Nice shot 3 caixas Eu vim no passo Deixa pra 2, cadê? Fale errado, fale errado 2, 2, 2, 2 1 pra 2, 1 pra 2, 1 pra 2, 1 pra 2 Só deixa... Houve passo ai na... Tapete ou mede? Na... 3 caixas ai eu Nice Sobe comigo Tem que subir comigo Passa, eu acho que é 2 ou volt Sobe comigo, Valor Tem Furro de tapete e granada A gente pegou da esquerda Avançou Passou grade Tem um furro aqui no tapete No tapete e granada Ó, grade, grade Ah, tem muita gente ali Ah, beleza Rio, Rio Rio na onde? Subindo pra 1 Pra 2, pra 2 Ah, bomba dropou na arvore, velho Dá pra ficar cravado no buraco, Raditz, na arvore Bomba dropou lá Como que não pegou? Puxa a bola De novo Passagem aqui Tá no caminhão que te matou Tô muito miado Tô muito miado Acosta Tontando Bomba plantada Nossa equipe foi eliminada Perdemos a rodada Tem que sair aqui, galera Eu vou É louco, velho Acabou ainda Aquela varada daquele cara Foi muito escrota, mano Na humilda, velho Foi muito estranha aquela varada desse cara, velho Estrela Descobos